O Sínodo dos Bispos Queridos amigos e irmãos, no último domingo o Papa Francisco encerrou o Sínodo dos Bispos sobre a Família. E no término dos trabalhos do Sínodo, o Papa quis agradecer ao Senhor por ter guiado o caminho sinodal nestes anos através do Espírito Santo, que nunca deixa faltar à Igreja o seu apoio. O Papa Francisco, enquanto acompanhava os trabalhos do Sínodo, se perguntou o que significa para a Igreja encerrar este Sínodo dedicado à Família. Certamente, disse ele, não significa que esgotamos todos os temas inerentes à Família, mas que procuramos iluminá-los com a luz do Evangelho, da tradição e da história bimilenária da Igreja, infundindo neles a alegria da esperança, sem cair na fácil repetição do que é indiscutível ou já se disse. Seguramente, não significa, disse o Papa, que encontramos soluções exaustivas para todas as dificuldades e dúvidas que desafiam e ameaçam a família, mas que colocamos tais dificuldades e dúvidas sob a luz da fé, examinámos-las cuidadosamente, abordámos-las sem medo e sem esconder a cabeça na areia. Significa que solicitamos todos a compreender a importância da instituição da família e do matrimônio entre homem e mulher fundado sobre a unidade e a indissolubilidade e a apreciá-la como base fundamental da sociedade e da vida humana. Significa, disse o Papa neste discurso conclusivo do sínodo, que escutamos e fizemos escutar as vozes das famílias e dos pastores da Igreja que vieram a Roma carregando sobre os ombros os fardos e as esperanças, as riquezas e os desafios das famílias do mundo inteiro. Significa que demos provas da vitalidade da Igreja Católica, que não tem medo de abalar as consciências anestesiadas ou sujar as mãos discutindo animada e francamente sobre a família. Significa que procuramos olhar e ler a realidade melhor dito às realidades de hoje com os olhos de Deus, para acender e iluminar com a chama da fé os corações dos homens. num período histórico de desânimo e de crise social, econômica, moral e de prevalecente negatividade. Significa que testemunhamos a todos que o Evangelho continua a ser para a Igreja a fonte viva de novidade eterna contra aqueles que querem doutriná-lo como pedras mortas para as jogar contra os outros. Significa, continuou o Papa, que expoliamos os corações fechados, que frequentemente se escondem, mesmo por detrás dos ensinamentos da Igreja ou da boas intenções, para se sentar na Cátedra de Moisés e julgar, às vezes com superioridade e superficialidade, os casos difíceis e as famílias feridas. Significa que afirmamos que a Igreja é a Igreja dos pobres em espírito e dos pecadores à procura do perdão e não apenas dos justos e dos santos, ou melhor, dos justos e dos santos quando se sentem pobres e pecadores. Significa, disse o Papa, que procuramos abrir os horizontes para superar toda a hermenêutica conspiradora ou perspectiva fechada para defender e difundir a liberdade dos filhos de Deus, para transmitir a beleza da novidade cristã, por vezes coberta pela ferrugem de uma linguagem arcaica ou simplesmente incompreensível. No caminho deste sínodo, as diferentes opiniões que se expressaram livremente e, às vezes, infelizmente, com métodos não inteiramente benévolos, enriqueceram e animaram certamente o diálogo, proporcionando a imagem viva de uma Igreja que não usa impressos prontos, mas que, da fonte inexaurível da sua fé, tira água viva para saciar os corações ressequidos. Papa Francisco disse, Vimos também que aquilo que parece normal para um bispo de um continente pode resultar estranho, quase um escândalo para o bispo de outro continente. Aquilo que se considera violação de um direito em uma sociedade pode ser preceito óbvio e intocável na outra. Aquilo que, para alguns, é liberdade de consciência, para outros pode ser só confusão. Na realidade, as culturas são muito diferentes entre si e cada princípio geral, se quiser ser observado e aplicado, precisa de ser inculturado. E depois o Papa falou do sínodo de 1985, que comemorava o vigésimo aniversário do encerramento do Conselho Vaticano II. Diz-se que aquele sínodo falou da inculturação como da íntima transformação dos autênticos valores culturais mediante a integração no cristianismo e a encarnação do cristianismo nas várias culturas humanas. A inculturação não debilita os valores verdadeiros, mas demonstra a sua verdadeira força e a sua autenticidade, já que eles se adaptam sem se alterar. Antes, transformam pacífica e gradualmente as várias culturas. Os padres sinodais, inclusive, através da riqueza da sua diversidade, que o desafio que tem pela frente é sempre o mesmo, disseram que anunciar o Evangelho ao homem de hoje é indispensável e precisa defender a família de todos os ataques ideológicos e individualistas. E sem nunca cair no perigo do relativismo ou de demonizar os outros, procuraram abraçar plena e corajosamente a bondade e a misericórdia de Deus que ultrapassa os nossos cálculos humanos. E nada mais quer senão que todos sejam salvos, para poder integrar e viver este sínodo no contexto do ano extraordinário da misericórdia que a Igreja está chamada a viver. A experiência do sínodo fez o Papa e os bispos sinodais compreender melhor também que os verdadeiros defensores da doutrina não são os que defendem a letra, mas o Espírito. Não as ideias, mas o homem. Não as fórmulas, mas a gratuidade do amor de Deus e do seu perdão. Isto não significa, de forma alguma, disse o Papa, diminuir a importância das fórmulas, das leis e dos mandamentos divinos, mas exaltar a grandeza do verdadeiro Deus, que não nos trata segundo os nossos méritos, nem segundo as nossas obras, mas unicamente segundo a generosidade sem limites da sua misericórdia. Significa, disse o Papa, vencer as tentações constantes do irmão mais velho e dos trabalhadores invejosos. Antes, significa valorizar ainda mais as leis e os mandamentos criados para o homem e não vice-versa. Neste sentido, disse o Papa, o necessário arrependimento, as obras e os esforços humanos, ganham um sentido mais profundo, não como preço da salvação, que não se pode adquirir, realizada por Cristo gratuitamente na cruz, mas como resposta àquele que nos amou primeiro e salvou com o preço de seu sangue inocente quando ainda éramos pecadores. O primeiro dever da Igreja, disse o Papa Francisco, terminando seu discurso, não é aplicar condenações e anátemas, mas proclamar a misericórdia de Deus, chamar a conversão e conduzir todos os homens à salvação do Senhor. Sob esta luz e graça, neste tempo de graça que a Igreja viveu dialogando e discutindo sobre a família, o Papa e os bispos sinodais sentiram-se enriquecidos mutuamente e muitos deles experimentaram a ação do Espírito Santo, que é o verdadeiro protagonista e artífice do sínodo. Para todos nós, disse o Papa, a palavra família já não soa como antes, a ponto de encontrarmos nela o resumo da sua vocação e o significado de todo o caminho sinodal. Na verdade, para a Igreja, encerrar o sínodo, disse o Papa, significa voltar realmente a caminhar juntos, para levar a toda a parte do mundo a cada diocese, a cada comunidade e a cada situação, à luz do Evangelho, o abraço da Igreja e o apoio da misericórdia de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.